Eu quero estar mais próximo do teu olhar Viajar nesse mundo que se eu não teus olhos eu posso ver Eu quero gritar que ainda me falta a voz Vou te dizer bem, mas se não ouvir que agora é nossa vez Vou marcar numa perna as fracas velas que existem de amor E prometer os meus beijos, só nos teus beijos eu quero viver Quando eu acordei, eu quero lastar E viajar nesse mundo que se eu não teus olhos eu posso ver Eu quero estar do seu lado, passei E viajando e te fazendo sorrir É no teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu E quando eu acordei Vai ver que nosso amor iria mais querer Eu quero estar mais próximo do teu olhar Viajar nesse mundo que se eu não teus olhos eu posso ver Eu quero gritar que ainda me falte a voz Se eu te dizer bem, mas se não ouvir que agora é nossa vez Eu vou marcar numa perna as fracas mais velas que existem de amor E prometer só nos teus beijos que nos teus beijos eu quero viver Quando eu acordei, eu quero lastar E viajar nesse mundo que se eu não teus beijos que nos teus beijos que nos teus beijos E viajando e te fazendo sorrir É no teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu E quando eu acordei, eu quero ver Que nosso amor iria mais querer E quando eu acordei, eu quero ver Que nosso amor iria mais querer E quando eu acordei, eu quero ver E quando eu acordei, eu quero ver E quando eu acordei, eu quero ver